pra cá oi 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 e me dá para cá vinha e me dá para cá vinha e me dá para cá vinha as mesmas e o que? oi Boa. 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 Ele doitou um. Boa. Eu escutei tiro aqui, nessa direção aqui. Agora que tem a pedra, né? Tchau, olha a direção. Você tem que... É o que eu tô olhando. 120, 170... É a direção que eu tô olhando aqui. É só que eu escutei tiro aqui, nessa direção. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Aperte alto. Os caras estão em cima da pedra lá, pô. Da onde eu tô aqui, eles não tem visão de vocês, não. Se quiser vir pra cá... Tchau. 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 Vai, você não viu o cara no campo. Aqui eu não vejo ninguém E as costas aqui, Otávio Olha os caras nas costas atirando Tem um em cima e tem outro embaixo Tô vendo aqui, Otávio Tá vendo? Direção aqui, Otávio Ok Tentei CTHS? Uuuuh, chupa Caralho, legou tudo aqui, fi Que HF foi essa, fi? Mano, eu vou ver se eu pego uma mira, velho Opa! Direção 15 Boa, mano! Calma, tá tudo controlado Embaixo da gente, tá subindo Tá subindo Oh, que porra é essa, velho? Caralho Ah, isso é nóis mesmo, morreu molho O cara quer brincar no final da partida, porra Bora brincar então, porra O que porra é essa, velho? 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 O que porra é essa, velho?